A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Na verdade a gente já estava sensível a essa problemática, a gente já era conhecedor de que a cidade não tinha combustível nem mesmo para abastecer aqueles serviços emergenciais, como dar continuidade na atuação do trabalho da polícia, abastecimento de ambulâncias, veículos oficiais. Então a gente manifestou, a polícia civil manifestou a possibilidade de tentar auxiliar dentro desse contexto e fazer a escolta desse combustível. Então hoje pela manhã o dono do posto nos procurou na delegacia, questionando sobre essa possibilidade e a gente então articulou essa movimentação, enfim, em contato com os nossos superiores para ver da viabilidade, nos foi dada autorização, então a gente reuniu todo o efetivo aqui da delegacia de TAPES, mais o apoio de colegas da delegacia de Camacuã e fomos então até Guaíba, buscar os caminhões, de Guaíba até Canoas, em Canoas foi feito abastecimento na refinaria e de Canoas então para TAPES, então essa foi a logística da operação. Durante o caminho a gente também fez contato com o pessoal da distribuição de gás e aí nos foi informado que eles tinham conseguido uma escolta para trazer gás para o município, que era outra dificuldade, a gente também estava com conhecimento de que o município também está sem gás para distribuição, então eles tinham conseguido uma escolta para ir até Canoas também, abastecer os caminhões, mas não tinham condições de voltar, então a gente também deu auxílio nesse retorno dos caminhões de gás, então a gente auxiliou na escolta do combustível e dos caminhões de gás aqui para o município, então pelo menos para hoje, amanhã, enfim, não sei até quanto tempo vai durar esses produtos, mas assim, em caráter é meio agencial, então a gente hoje vai poder contar com combustível e com gás. Eu acredito que a gente não vai ter maiores transtornos, o pessoal que veio para abastecer, acredito que precisa realmente desse combustível, acredito que as pessoas que vão se dirigir ao posto vão precisar do combustível para trabalhar, que precisa do veículo para o seu ofício e se organizaram bem, acabaram não obstruindo a rua, estão bem posicionados ali, então o trabalho da Brigada no primeiro momento vai ver se vai ser de forma ordeira esse abastecimento, já falei com o representante aqui do posto que vai limitar a questão do abastecimento, a princípio eu acho que vai ser 100 reais por veículo, para que mais pessoas consigam abastecer, então a gente pede calma para as pessoas, e eu quero também agradecer a delegacia de polícia aqui de Itapes, que teve essa iniciativa de ir buscar o combustível para a cidade, porque todo mundo está acompanhando aí pela mídia que muitas cidades estão requisitando o comboio, e não está sendo fácil conseguir mobilizar tropas da Brigada, do Exército, para atender toda a demanda do Rio Grande do Sul, todas as cidades estão com falta de combustível, e nós conseguimos com o nosso apoio da Brigada e da Polícia Civil local, conseguir trazer esse caminhão aqui para o município, então peço que as pessoas usem esse combustível, abastecam os veículos com responsabilidade, para evitar maiores transtornos, acredito que pelo que está acontecendo aqui, que eu estou visualizando, acredito que vai ser de forma ordeira, tranquila, o abastecimento dos veículos. E já solicitamos para eles também uma reserva de combustível para as viaturas da Brigada, da Polícia Civil e aos veículos da Secretaria da Saúde do município, que é a prioridade no momento.